E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiro, lamenta a Deus, por me dar mais uma oportunidade De estar gravando mais um vídeo para vocês Quero agradecer também a todos vocês inscritos do canal A todos os contribuintes que contribuem com a despesa do meu trabalho Convido a você que está chegando aí agora, se não é inscrito no canal, que se inscreva no nosso canal Relivando Aventuras e Pescaria Ative o sininho das notificações Compartilhe nas redes sociais de vocês, que acompanham nosso trabalho Facebook, Whatsapp, Telegram, Instagram, fica à vontade Sejam todos bem-vindos Hoje é domingão, dia dos pais 8 de agosto do ano de 2021 Agora são as 9 horas e 2 minutos Desde já aí, desejo um feliz dia dos pais Para todos Que acompanham nosso trabalho Todos que estão assistindo esse vídeo agora Um feliz dia dos pais Que Deus abençoe todos vocês E deixo aí meus sinceros parabéns para todos Que Deus abençoe todos nós Valeu Aqui pessoal, nós estamos na Barragem de Atalho Para você que é novo no canal, que está chegando aí agora, que não conhece Barragem de Atalho, ela fica localizada nos dois municípios Município de Jati, município de Brejo Santo Essa daqui foi a segunda barragem que recebeu as águas da transposição E no momento não estão recebendo Por enquanto, né Como vocês sabem Que foram desligados os bombeamentos Para fazer a manutenção Nas bombas e no canal Recuperação do canal E passou quase 90 dias Com as bombas desligadas Portanto, Barragem de Jati voltou a receber água agora Dia 6, né Como vocês acompanharam Fiz o acompanhamento lá Da retomada das águas na Barragem de Jati Aqui nós estamos nas escalas Essas águas daqui, pessoal Esse ano Chegaram na estaca 7 No período da chuva E ela estava recebendo as águas da transposição Aqui, como vocês podem ver A estaca 12 E ela secando a todo vapor, pessoal Dá para vocês verem aí Para quem já é de costume Acompanhar nossos vídeos Vou dar um giro aqui E mostrar para vocês O acesso que tem até lá o túnel E vou deixar um lembrete aí para vocês Que eu vou gravar outros vídeos aqui Em outros locais Para vocês verem como é que está Olha aí, pessoal Como é que está aqui, ó A gente passava de barco por aqui Por todo local, né Tinha muita água E agora está dessa situação aí, ó Vou descer ali Até onde dá para a gente ir Para mostrar para vocês como é que está Valeu? Acompanha aí Vou dar uma pausazinha para o vídeo não ficar muito longo E aí, pessoal Como prometido para vocês Olha como está seco aí, ó No próximo vídeo que vem aqui A gente já vai ter acesso lá ao túnel Eu não vou agora Porque dá para vocês ver aí, ó Que tem A terra está um pouco mole ainda, né Aí se a gente for, a gente Se atola Mas eu desci até aqui Para mostrar para vocês Secou muito, pessoal Secou muito Como vocês sabem, né E vem acompanhando aí Barragem Essa barragem está liberando as águas Para a barragem de porcos Desde o dia 14 de abril Que foram abertas A estrutura de controle Ali para a barragem de porcos E pela audutora também Como falei para vocês Eu vou gravar outros vídeos De outros locais Para ir postando Durante a semana para vocês Valeu Aí aqui Nós vamos lá nas escalas Para a gente ver Em qual a escala O nível está Quando essa barragem Começou a receber as águas Da transposição Pelo vertedouro Da barragem de Jati No dia 6 de novembro Para o dia 7 Ela estava No pé Da Estaca 20 Da escala 20 Da escala 20 E hoje Ela tem um pouco mais Da água pessoal Como vocês Estão vendo aí As águas estão lá embaixo E hoje Ela está Um pouco mais Então para vocês Não ficar com Dúvida Para quem acompanhou aí Nosso Percurso Quando ela estava Recebendo água Até o nível Que ela chegou Ela chegou Com 82 centímetros Na estaca 8 Isso aqui Ficou tudo Submessa Aí ó As águas Ficaram lá em cima Lá em cima Lá em cima mesmo E nós vamos Descer aqui Para Mostrar para vocês Como é que está lá A sequência Das escalas Aqui ó Aqui é a 14 E vai descendo Aqui ó Onde as águas Estão lá embaixo Pessoal Secou bastante Para quem Assistiu Os vídeos Do início né Quando estava chegando Água aqui Dá para Ver como é que está Né A situação do momento Aqui eram os barracos Dos pescadores Na época O ano passado Quando ela estava Recebendo os águas Aqui ficavam os barracos Dos pescadores Ó pessoal Estaca 18 O nível 413 metros Acima do mar E aqui ó A estaca 19 Vou puxar aqui Nem mais Para vocês verem Olha aí pessoal 70 centímetros A água está Um pouco agitada Mas dá para vocês Verem aí 70 centímetros Na estaca 19 Quer dizer Que estava No pé da régua 20 Tem 1 metro E 70 Da água só Pessoal Desde quando ela Começou a receber As águas Para hoje Ela tem 1 metro E 70 Aí acima do nível Só Contanto que Ela está liberando As águas Para a barragem de portos E a barragem de portos Já libera Para a barragem de cana brava Que está ventando Bastante Como vocês estão vendo aí Pessoal Para esse vídeo Para esse vídeo Não ficar muito longo Vou finalizando ele Por aqui Vocês fiquem todos Com Deus Um abraço Bem apertado Para cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Hoje domingão Dia 8 de agosto Do ano de 2021 9 horas e 10 minutos Como vocês podem conferir aí E mais uma vez Feliz Dia dos Pais Meus parabéns Para todos os pais do Brasil E meu forte abraço Para todos aqueles Inscritos do canal Que Deus abençoe Todos nós Que Deus abençoe